Nossa, pior que não tem o teclado russo, isso que me deixa... Russo. Keyboard. Isso mesmo. Eu tô vendo o passo, véi. Eu tô louco. Nossa, o personagem tá com frio, por quê, véi? Minha roupa nem tá molhada. Só um pouquinho, só. Capacho, o nome da cidade. Achei. Ah, você tá em Krasno. Tá do ladinho do Airfield. Ainda? Uhum. Tô ouvindo o passo, véi. Vai, vai. Meu Deus. Não, fica em paz. Tudo é uma aventura. A hora que você chegar aqui, nós erguemos a base. Tô vendo o player? Matei. Puta merda! O cara tava me procurando até agora! O cara tava me procurando até agora! O cara tava me procurando... O cara tava me procurando até agora, véi! Mano. Matei! Será que ele tá sozinho? Nossa, eu achei que era coisa da minha cabeça, véi. Que eu tava me procurando até agora, véi. Olha, pra você ver como é que eu jogo é arisco, mano. O cara tá de AKM, véi. Vou deixar tudo aqui. O cara tá me procurando até agora, véi. O cara... É o cara da mochila vermelha. Ele tá me procurando até agora. Não tô brincando. Mano, será que é AKM? Que... Porque não tem como, véi. Daquela hora que eu atirei lá e errei o tiro, passou uma noite, irmão. Você não concorda comigo? Tá estranho. Vou embora. Peguei tudo dele aqui. Ah, tem a pistola que eu quero. MK. Nossa, que estranho. Mano, eu desloguei por combat log, tá ligado? Eu desloguei por causa do... Por causa da noite mesmo. E eu achei que, tipo, ele não tava mais na treta. Mas ele tava... Que, véi? Será que ele viu eu deslogando e esperou logar de novo? Nossa, mano. Nossa, mano. Que susto. Eu jurava que o barulho era coisa da minha cabeça, véi. Eu jurava que o barulho era coisa da minha cabeça. Por que eu vou tomar o banda DM? Porque o cara vai falar que eu dei combat log. Matei ele. Tipo assim, você tá numa treta e você desloga, tá ligado? Vai dar banho isso aí. Mas eu não fiz... Tipo, porque ele já tinha despistado ele na minha cabeça. Faz tempo, mano. Nossa, o mesmo cara, véi. Pô, qual foi?